Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, o Forza Motorsport está trazendo mais uma mensagem para a sua comunidade, falando sobre os próximos updates que vão chegar para a gente. E enquanto a gente curte essa corrida online, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto e se você é novo no canal, aproveita e se inscreva e dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem uma lista de dicas do Forza Motorsport. Tem de Forza Horizon e Forza Horizon 5 para você, beleza? Então já se inscreva. Para quem não sabe, essa segunda mensagem que o Forza Motorsport traz para a comunidade, eu já fiz o vídeo da primeira, que se eu não me engano foi no ano passado, onde eles anunciaram que ia chegar para a gente o circuito de Nubur Green, o maior circuito, a Green Hell. E ontem eles trouxeram para a gente essa segunda mensagem para a comunidade, que eu acredito que é quando eles estão tendo algum tipo de crise, né? Eles trazem essa mensagem falando para a gente que eles estão trazendo mais atualizações aí, principalmente as que a galera estão mais esperando. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre elas. As atualizações que, na minha opinião, já deveriam estar no jogo, pelo menos as principais aqui que eu vou mostrar para você. Pelo menos os desenvolvedores reconhecem que tem muito trabalho para eles fazerem ainda, tem muita coisa que eles estão devendo aí para a gente. E que eles estão trazendo essas atualizações, equilibrando com a solicitação da comunidade. E eles vão dar prioridade para o que é mais importante aí nos próximos updates. Vamos começar falando primeiro sobre o desbloqueio de carros. Muitos jogadores, inclusive eu, não gostam muito de fazer o modo campanha para desbloquear os carros. Principalmente porque o modo campanha do Fosu Motor Sport não é imersivo e é um pouquinho chato. Eu, sinceramente, prefiro correr com pessoas reais no multijogador do que no modo campanha. E não pense que deixando o modo campanha do Fosu Motor Sport no mais difícil, quer dizer que você vai conseguir vencer os jogadores do multijogador. Que é totalmente diferente, tá? Eu não acho a inteligência artificial do Fosu Motor Sport boa para você medir o seu nível de habilidade. Eu acho mais bugado. Então os desenvolvedores querem trazer para a gente a partir do próximo update a opção de a gente fazer o número de corridas no multijogador para a gente desbloquear esses carros. Então, pelo que eu entendi, se tiver uma ação mástica que você quer desbloquear no modo campanha, você pode fazer o número de corridas no multijogador e desbloquear esse mesmo carro. Isso eu achei muito top e pelo que eu entendi vai estar disponível a partir do próximo update. Para quem não quer fazer o modo campanha, isso é maravilhoso. Porque a gente pode aproveitar o modo online, correr com pessoas reais, ter um pouco mais de imersão e ainda desbloquear os carros sem precisar fazer o modo campanha, que eu sinceramente acho um pouquinho chato. Comenta aí se você gosta do modo campanha ou não. E como eu havia imaginado, o Fuso Motorsport quer trazer os eventos do Tour em destaque, que são aqueles eventos por tempo limitado e depois que acaba o tempo, se você não pegou o carro, não tem como pegar mais. Eles querem trazer isso e colocar na Copa de Construtores, para dar a chance aos jogadores que estão chegando, que acabaram de comprar o jogo, poder resgatar esses carros que não tem como resgatar mais. Eu acredito que eles estão adotando essa estratégia porque a gente não tem um sistema de leilão no jogo. Ou seja, quem não fez o Tour em destaque, não tem como mais pegar esses carros. Então ainda esse ano, eles querem adicionar aqueles eventos do Tour em destaque na Copa de Construtores, para ficar esses eventos lá para os jogadores desbloquear esses carros que eles acabaram perdendo a chance de pegar. Eu espero que juntamente com isso, eles já adicionam essa opção para a gente fazer os eventos no modo online, e até mesmo quem fizer eventos de modo rivais também vai acumular pontos, para já desbloquear esses carros que estão no modo campanha, para quem não quer fazer o modo campanha. Então se você perdeu o Porsche 935 ou outros modelos aí, a Lamborghini Sexto Elemento, por exemplo, esses eventos vão retornar, aí você vai poder fazer as corridas para resgatar esses carros. Eu já imaginava que de alguma forma eles iam fazer isso. Os desenvolvedores também revelaram duas pistas que estão chegando esse ano ao Forza Motorsport. Uma delas é a Sunset Península, que é uma pista do Forza Motorsport 4, eu conheço essa pista, é uma pista boa, ela tem várias variações, não é uma pista muito grande, ela tem circuitos aí de apenas 2km, ela é aquela mistura de pista oval, onde a parte interna tem uma pista com várias curvas. Eu sinceramente não gosto muito não, mas o traçado dela é legal, o único problema é que ela é uma pista bem pequena, e parece bem uma corrida de rua, principalmente a parte interna, que tem poucas áreas de escape. O circuito de Sunset Península vai chegar para a gente na atualização 13, que vai ser no mês de outubro, e a outra pista que vai chegar para a gente é a Monte Panorama, uma pista aí muito top, a Bar Tust, ela vai chegar para a gente no dia 15 de dezembro. E para quem gosta de organizar campeonatos no Forza Motorsport e que precisa do modo espectador, até o mês de setembro o modo espectador deve estar pronto, porque ele já está nos seus estágios finais. E se você entrar no modo rivais, você vai ver que a telemetria e as informações de modo espectador está muito melhor do que no Forza Motorsport 7. Finalmente um recurso que já deveria estar no jogo há muito tempo, desde o lançamento. Pelo menos o modo espectador novo está muito mais moderno, com recursos que não tinha nos outros Forzas anteriores. E o modo de drift está chegando ao Forza Motorsport, a gente não sabe se vai ser no mês de setembro ou mês de outubro. Mas o modo drift está chegando e vai chegar com um pacote de carros aí que provavelmente eles vão ser de graça para a gente. Eu não vou nem mencionar a parcela de jogadores que o Forza Motorsport perdeu por não ter o modo de drift no jogo. Para quem joga o Forza Horizon, a gente sabe que lá a gente tem o nosso centro criativo, onde mostra tudo o que a gente compartilha no jogo, tonagem, designer e etc. Muitos jogadores podem ir lá e ver o seu trabalho e você consegue ver todas as informações que você faz no jogo. Isso não tem no Forza Motorsport e eles vão trazer do Forza Horizon essa ideia para quem joga o Forza Motorsport também, que é um recurso que já deveria estar há muito tempo. Além do centro criativo, também os desenvolvedores vão incluir os códigos de compartilhamento que já é presente no Forza Horizon 5. Eu fiz um vídeo falando que o Forza Horizon 5 está mil anos na frente do Forza Motorsport e muitos jogadores me criticaram. Está aí os desenvolvedores mostrando que realmente o Forza Horizon 5 está muito à frente do Forza Motorsport. Até na parte de edição de designers, os desenvolvedores querem trazer as ideias do Forza Horizon 5, que deu certo lá, mas que já deveriam estar no Forza Motorsport, né? Eu não vou nem mencionar o modo foto do Forza Horizon, que é muito mais avançado que o Forza Motorsport. Tem muito recurso e eles nem mencionaram ainda isso. Mas uma coisa, os desenvolvedores do Forza Motorsport acertaram, que é o clima dinâmico do Forza, que é muito top, mano. E eles vão melhorar mais ainda no próximo update. Para quem gosta de jogar no modo jogo livre, assim como eu no modo privado, multijogador, a gente pode escolher o clima dinâmico do início, do meio e até o fim da corrida, proporcionando mais imersão nas corridas privadas e no modo jogo livre também. Para quem gosta de correr no modo online, os desenvolvedores já tinham avisado que na atualização 13, a comunidade vai poder escolher as três principais categorias para a gente correr no multijogador. E eles querem deixar isso aí nos próximos updates também. Ou seja, você vai poder votar quais as sequências de corridas que vão cair no multijogador em destaque do Forza Motorsport. Para quem utiliza o radar de proximidade do Forza Motorsport, os desenvolvedores prometeram que vão melhorar ele mais ainda, dando mais opções de configuração. Além disso, eles querem trazer uma alerta de som de proximidade, tipo aquele sistema que os carros utilizam quando vão estacionar o carro. Além de uma alerta visual, você vai ter um alerta sonoro se você quiser também. E os desenvolvedores disseram que estão trabalhando para melhorar a questão das penalidades no Forza Motorsport. Eles vão mudar a abordagem para estudar formas de como identificar esses erros de penalidades que acontecem muito e trazer as correções com mais facilidade nos próximos updates. Outro recurso que os desenvolvedores querem trazer, que já está desde o Forza Horizon 4, que é aquele sistema anti-impacto. Os desenvolvedores viram que os jogadores apertam o botão Start no multijogador quando eles percebem que alguém está vindo para bater neles. Ou quando eles, sem querer, vão bater em algum jogador, o pessoal aperta o botão Start para ficar em modo fantasma, para não ocorrer a colisão. Então, os desenvolvedores querem trazer aquele sistema que tem no Forza Horizon 4 e 5, que a inteligência artificial identifica que o seu oponente está vindo a velocidade muito alta e automaticamente ele fica em modo fantasma e você não recebe nenhum impacto. E essa opção pode ser desativada no modo multijogador privado, tá? Essas são as atualizações que devem chegar para a gente até o mês de dezembro desse ano. Comenta aí o que você achou. Na minha opinião, tudo o que eles falaram aqui já deveria estar no jogo desde o lançamento. Mas paciência, né, meu brother? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.